Classificação de risco, o hospital tem a classificação de risco e agora implantamos a classificação de risco no hospital infantil. Quer dizer, ampliamos a sala de atendimento, aquele corredor que ficava 10 crianças e não cabia ninguém, que era um alvoroço, um choro danado. Acabou, Renato. Nós temos uma sala climatizada, com classificação de risco, colocamos mais outro profissional, melhoramos o salário dos médicos, o médico ganhava R$ 1.800, agora ganhando R$ 2.500 por plantão de 24 horas, para que ele dê uma assistência qualificada, mas são dois pediatras atendendo urgência e emergência, são sete pediatras atendendo no SEAMI, quer dizer, nós vamos agora, já autorizei, a reforma e ampliação do PAN, são consultas especializadas. Agora, agora, já vai começar agora. Nós estamos procurando uma casa ou um local que a gente possa transferir o PAN para 60, 90 dias, para quando a gente volta, porque não tem como a gente reformar e ampliar com a saúde pública lixando, não tem como. Nós estamos procurando um ponto para poder ampliar. O PAN da UPA também está nessa programação, prefeito? Ele foi reformado no início da gestão, né? Mas eu acho que... Vou já chegar nesse ponto. Então, nós vamos ampliar e reformar o PAN para qualificar mais os nossos profissionais. O Hospital Geral, que é o Complexo de Saúde, já foi ampliado, construído e está salvando vidas. A UTI, hora, inexistente. Agora, está existindo de fato, de fato, que antes existia. Nós estamos implantando um serviço de hemodiálise lá. Eu estou conversando com a secretária para implantar no hospital. Se Deus assim me permitir, no próximo ano, nós vamos ter tomografia computadorizada no hospital, coisa que o município nunca teve. Nós estamos implantando, nós estamos trabalhando para concretizar esse fato, botar tomografia. Nós já temos endoscopia, já temos ultrassom de urgência e emergência, que nunca existiu antes de ter que sair do hospital. Agora, já é feito dentro do próprio hospital. Quer dizer, as coisas estão melhorando. A UPA, nós temos agora... Nós estamos trabalhando para implantar. Conversamos com a Mônica, conversamos com a doutora Socorro, a nossa secretária, para que nós possamos também ainda dar um up, uma melhoria, uma subida no nível da UPA. Nós queremos colocar também pediatria na UPA. Aí você terá no hospital infantil, que são as internações, a UPA, urgência e emergência, e o ambulatório no Serrano. Quer dizer, nós já estamos com... Aparelhando, deixando a saúde já bem equipada. Isso aí é importante, viu? Nós estamos com três postos de saúde atendendo. É muito avanço. Muito avanço, é verdade, é verdade. Nós estamos com três postos. Porque, querendo ou não, a saúde é o lugar mais acessado pela população. Claro, claro, mas é acessível. Quando você tem uma dor, Renato, você quer que você atende imediato. É na hora, ninguém quer ficar esperando. Se o público está na rua, é verdade. Obrigado, prefeito, né? A gente se encontrava antigamente. Aí agora tem um outro problema. Tem dia que o médico passa lá e não tem um atendimento. Mas tem gente que chega 50 de uma vez. Tem que esperar a fila. É.